Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, uma análise bem tranquila da BR Partners, da operação e instituição financeira com várias áreas, de investment banking, mercado de capitais, treasury sales and structuring, que a gente vai ver a abertura de todas elas para o final aqui, investimentos, remuneração de capital com títulos públicos, capital próprio alocado, começando paulatinamente a entrar na área de wealth management, de gestão de grandes fortunas. A gente deve ter, inclusive, um aumento na força de trabalho por causa dessa área, nada mais do que natural, certo? Aquilo ali deve vir com aumento de despesa, incluindo justamente o ganho contínuo de relevância na área e melhoria da operação. Eu vejo a operação e posicionamento da empresa de forma muito positiva, a análise estrutural da operação feita no IPO, no vídeo do IPO, que está aqui na descrição desse vídeo. É necessário assistir para a compreensão de como funciona a empresa. Aproveitaria também o primeiro trimestre de 2021, um pouco antes do IPO efetivo, dado que o IPO acabou atrasando. Tese muito alinhada, refletindo novamente em um resultado dentro do esperado. Aqui o acompanhamento muito tranquilo. A questão é de tempo, até reversão justamente da percepção disso, que a gente vem assistindo melhorar, especialmente com a reflexão do macro, já refletindo em juros, em queda. Justamente já começa, inclusive, a ser sentida na operação pela gestão, como comentado durante a teleconferência. Isso dito, do diligence para um acompanhamento, receita líquida com um aumento de 1,6% quarter on quarter versus o trimestre anterior, queda de 6% versus o mesmo período do ano passado, que era um período com uma percepção de risco consideravelmente menor. O lucro líquido, 16,8% de crescimento versus o trimestre anterior, queda de 3,5% versus o mesmo período do ano passado, abaixo a evolução justamente das operações, lançamentos e novas operações de IB, de Investment Banking e Mercado de Capitais, que são os destaques. Vale uma abertura da receita de clientes, mostrando justamente o início da melhoria de cenário, a gente vê quando o trimestre anterior a gente tem crescimento em várias das receitas de clientes, crescimento forte. A gente passa, então, para a abertura pontual de cada uma das operações, a gente vê IB, Investment Banking na tela, 13 acordos, 13 deals anunciados year to date, durante o ano de 2023, 11 desses no trimestre passado, mais aberturas aí na tela, para quem quiser ver as origens ali de tipo de acordo, indústria, onde estão posicionadas e por aí vai. Mercado de Capitais na sequência com forte trimestre, 11 emissões no período, bem mais forte do que o mesmo período do que o período anterior, como a gente vê ali, que foi um período bem mais apertadinho. Na tela, para o pause com vários detalhes. Treasury Sales and Structuring com forte aumento, lembrando que aqui é serviço para terceiros, a gente tem, não tem risco de capital próprio envolvido nessa parte do negócio, que é bem positivo, não deixa nada, não coloca a solvência da operação, capital da operação em risco nesse sentido, é puríssimo de prestação de serviços para terceiros. Investimentos virtualmente estável, o quarto trimestre ali com aquela pontada por causa de não recorrente e, de qualquer forma, aqui o valor é não relevante no overall, considerando a operação como um todo. Remuneração de capital com forte relevância, principalmente atrelado à Selic, apesar da queda quarter on quarter, em grande parte por reavaliação de ativos que aconteceu no trimestre anterior. A gente vê a captação continuamente mais estacionada, quando eu falo trimestre a trimestre, mesmo em período mais pressionado, continuam captando forte, só o crescimento da captação um pouco mais reduzido, e com prazo médio, com redução relevante. Novamente, o que a gente vê é basicamente a percepção de risco afetando aqui, dificultando a captação. A gente vê isso também na XP, por exemplo. Fatores que devem mudar com a melhoria do cenário. A gente deve ver alongamento do prazo e aumento da captação à medida que o cenário tem um menor risco percebido e tem uma visão médio e longo prazo mais positiva. O Lenol bem alinhado, tudo considerado bem alinhado. Está o momento começando a melhorar mais consistentemente. A tese alinhada e sem muito a explorar. A minha posição está aqui do lado. Os 11,68 ali foi a triplicada da posição. Zero preocupado com ativo. Está o andamento aí todo engatilhado para um ótimo rendimento futuro. Está um investimento muito positivo, a operação muito bem posicionada para médio e longo prazo. Redução da percepção de risco deve liberar a evolução operacional mais agressiva. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada. Mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até as próximas análises aí. Valeu, galera. Beijão!